Osso 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 Frequência 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 Levantar 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 Compartilhar 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 Completo 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 Louco 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 Surpreender 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 Colecção 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 Pequeno 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 Precisar 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 Osso Osso Frequência Frequência Levantar Levantar Compartilhar Compartilhar Completo Completo Louco Louco Surpreender Surpreender Coleção Coleção Pequeno Pequeno Precisar Precisar Sensato 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 Urama 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 Programa Programa A não ser que 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 Topo 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 Quiloroso 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 Trancar 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 Destruir-se 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 Reclamar 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Bif 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 Sensato Sensato Grama Grama A não ser que A não ser que Topo Topo Quiloroso 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 Mais velho Mais velho Bife Bife Relativo 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 Amgrontar 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 Cidadão 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 Científico 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 círculo abuso 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 negligência 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 atraente 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 nenhum 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 relativo relativo amedrontar 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 cidadão cidadão científico científico até 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 círculo 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 abuso 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 negligência 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 atraente 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 nenhum 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 esturo 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 ordenar trigo sentar 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 concha 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 poeta 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 aceita 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 prova prova a advertir 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 a futuro a futuro a futuro ordenar 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 trigo 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 sentar sentar Concha Concha Poeta Poeta Aceita Aceita Prova Apoio Suporte Apoio Suporte Advertir Advertir Avançar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Sofra 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 Entirrar 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 Passeio 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 Droga 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 Responder 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 o prejuízo realmente 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 joalharia 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 avançar avançar ficar de pé ficar de pé sofra sofra enterrar enterrar passeio passeio droga droga responder responder prejuízo prejuízo só realmente 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 joalharia 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 laço roda 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 se 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 roda i roda 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 vida deslizar brilhante 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 visita 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 esperança 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 Perto. 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 Laço. Laço. Roda. Roda. C. C. Para trás. Para trás. Vida. Vida. Deslizar. Deslizar. Brilhante. Brilhante. Visita. Visita. Esperança. Esperança. Perto. Perto. Palácio. 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 Parceiro. 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 Mostro 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 Mascarar 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 Negativo 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 Salgado 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 Mundo 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 Presente 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 Explosão 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 Reunir 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 Palácio Palácio Parceiro 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 Mostro 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 Mascarar Mascarar Negativo 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 Presente Explosão Explosão Reunir Reunir Vidro 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 Transmissão 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 Basquetbol 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 Silencioso 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 Formiga 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 Planeta 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 Fris 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Grávida 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 Conchão 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 Vidro Vidro Transmissão Transmissão Basquetebol Basquetebol Silencioso Silencioso Formiga Formiga Planeta 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 Feris Feris Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Grávida 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 Conchão 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 Ilha 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 Libra 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 Faço. Faço. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Nascimento. 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 Propósito. 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 Energia, 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 brilho, 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 brilho. Presa, 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 mizravel, mizravel, mizravel. miserável ilha ilha libra libra faço faço em direção a em direção a em direção a nascimento 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 propósito propósito energia 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 brilho 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 pressa pressa miserável 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 capitulo 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 Célula Carimbo 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 Explorar 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 Restaurante 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 Caverna 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 Interruptor 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 Lembrar 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 Metvo 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 Dificuldade 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 Capítulo Capítulo Célula Célula Carimbo Carimbo Explorar 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 Interruptor Lembrar Lembrar Metrô Metrô Dificuldade Dificuldade Marinheiro 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 Estado 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 Curioso 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 Luva 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 Cliente 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 Aranha 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 Frase 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 Reescrever 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 Afiado 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 Poder 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 Marinheiro 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 Estado Estado Curioso Curioso Luva 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 Cliente 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 Aranha 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 Frase 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 Reescrever 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 Afiado Afiado Poder Poder Solteiro 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 Parece 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 Gerente 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 Microfone 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 Posso 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 Cheiro 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 Desenhar 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 Para 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 Tópico 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 Calma 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 Solteiro 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 Parece Parece Desenhar 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 Cheiro Desenhar Desenhar Para Para Tópico Tópico Calma Calma Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Tentativa 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 Piedade 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 Função 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 Engenharia Engenharia Superfície 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 Justa 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 Balão 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 Salto 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 Qualidade 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 Nave espacial Nave espacial Tentativa 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 Piedade Piedade Função 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 Engenharia Engenharia Superfície 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 Justa 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 Balão Balão Salto Salto Qualidade Qualidade Submarino 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 Maravilha 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 Profundo 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 Importam 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 mês 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 hora 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 engenheiro 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 ferro 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 representar 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 Imaginação 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 Submarino Submarino Maravilha Maravilha Profundo Profundo Importam Importam Mês Mês Hora Engenheiro Engenheiro Ferro Ferro Representar Representar Imaginação Imaginação Pé 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Contemplar 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 É velha É velha É velha É velha Ebalha Pombo 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 Terra 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 Tudo 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 Passatempo 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 Herói 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 Em Tent 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 bem sucedido bem sucedido contemplar contemplar abelha abelha pombo pombo terra terra tudo tudo passatempo passatempo herói herói morto morto órgão 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 definitivamente 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 conto 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 Arranjo 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 Parlamento 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 Corrida 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 Fada 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Convite 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 Limite 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 Órgão Órgão Definitivamente Definitivamente Conto Conto Arranjo 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 Parlamento Parlamento Corrida 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 Fada 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 Faculdade 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 Convite Convite Limite Limite Piloto 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 Favor 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 Aceitar 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 Romance 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 Flutuador 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 Torta 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 Sombrio 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 Princesa 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 Brigo 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 Aldeia 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 Piloto Piloto Favor Favor Aceitar Aceitar Romance Romance Flutuador Flutuador Torta Torta Sombrio Sombrio Princesa Princesa Perigo Perigo Aldeia Aldeia Assim 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 Mudança 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 Sexo 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 Posição 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 Molhado 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 Livro 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 Condição 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 Toro 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 Também 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 Trimestre 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 Assim Assim Mudança Mudança Sexo Sexo Posição Posição Molhado Molhado Livro 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 Condição Condição Toro Toro Também 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 Trimestre 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 Comprimido 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 Grito, 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 onça, 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 onça. Característica Necessário 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 Rápido 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 Ano 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 Assistência Assistência Pia 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 Mosca 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 Grito 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 Onça 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 Característica Característica Necessária 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 Assistência Pia Pia Mosca Mosca Do mar Do mar Do mar Do mar Exatamente 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 Do 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 Alvorcer 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 Continente Continente Lixo 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 Favorito 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 Respirar 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 Dor 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 Oriental 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 Do mar Do mar Exatamente Exatamente Do Do Alvorecer Alvorecer Continente Continente Lixo Lixo Favorito Favorito Respirar Respirar Dor Dor Oriental Oriental Arremesso 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 Cachorro 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 Estalar 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 Discordar 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 Polgar Charme 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 Guia 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 Fanha 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 Criança 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Arremesso Arremesso Cachorro Cachorro Estalar Estalar Discordar 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 Polgar Polgar Charme Charme Guia 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 Falha 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 Criança 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 Não mais Não mais Não mais Fraco 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 Despaço 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 Tu 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 D D D D Discar 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 Golpe 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 Força 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 Sang 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 Á 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 Despacho Doença Doença De De Discar Discar Golpe Golpe Força Força Sangue Sangue Ah Arme Arme Nej Nem 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 Embruso 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 Indicar 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 Desempenho 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 Macaco 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 Fabricante 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 Automóvel 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 Unir 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 Mensagem 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 Reserva 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 Nem Nem Embrulho Embrulho Indicar Desempenho 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 Macaco Macaco Fabricante 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 Automóvel 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 Unir Unir Mensagem 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 Reserva 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 Metade 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 Consciente 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 Decoperação Cooperação 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 Jarro 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 O O O O Eleção 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente E E E E E E Galão 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 Sobre 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 Metade Metade Consciente Cooperação Cooperação Jarro Jarro O O Eleção Eleção Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Galão Sobre Sobre Geneticamente 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 Fábula 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 Crisir 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 Eco 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 Rose 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 Plação 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 Balanço 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 Plaque 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 Relação 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 Vídeo do pé 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 Geneticamente. Fábula. Fábula. Corrigir. Corrigir. Eco. Eco. Rude. Rude. Plação. Plação. Balanço. Balanço. Placa. Placa. Relação. Relação. Vida do pé. Vida do pé. Resposta. 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 Projeto. 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 Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Estéreo. 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 Padronizado. Padronizado. Padronizar. Padronizar. Público. 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 Ovalha. 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 Medicum. 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 Médico. Sveiro. 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 Quer. 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 Resposta. 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 Projeto. Projeto. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Estéreo. 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 Podronizar. Padronizar. Descanse em paz. Público. Ovalha. Ovelha Médico Médico Cheveiro Cheveiro Quer Quer Susto 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 Esferrapado 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 Estabucer 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Braço 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 Acima 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 Morte 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 Agência 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 Deixei 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 Péle 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 Susto Susto Esfarrapado Esfarrapado Estabucer Estabucer Esboço Projeto Esboço Projeto Braço Braço Acima Acima Morte Morte Agência Agência Deixei Deixei Péle 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 Hospedeiro 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 Linha 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 Unicum Único 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 Sério 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 Tela 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 Recibo 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 Regra 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 Cabelo 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 Evita 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 Massa 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 Hospedeiro Hospedeiro Linha Linha Único Único Série Série Tela Tela Recibo Recibo Regra 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 Cabelo Cabelo Evita Evita Massa Massa Que 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 Sucesso 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 Valioso 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 Pensar 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 Agora 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 Culpa 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 Assustador 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 Arquiteto, arquiteto, educado, 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 educado. Borda, 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 que, que, sucesso. Sucesso, valioso, valioso. Pensar, pensar. Agora, agora. Culpa. Culpa. Assustador. Assustador. Arquiteto. Arquiteto. Educado. Educado. Borda. Borda. Esmagaz. 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 Trabalhos. 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 Pista 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 Clima 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 Sorriso 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 Chocar 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 Amizade 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 Membro 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 Câmera 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 Nomear 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 Esmagas Esmagar Trabalhos Trabalhos Vista Vista Clima Clima Sorriso Sorriso Chocar Chocar Amizade Amizade Membro Membro Câmara Câmara Nomear Nomear Teão Teão Peão Peão Atenção 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 Resgatar 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 Concentrado 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 Orgulho 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 Reciclar 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 Desajo 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 Nuvem 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 Lixo 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 Leão Leão Atenção Atenção Resgatar Resgatar Concentrado Concentrado Graduado Graduado Orgulho Orgulho Reciclar 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 Desajo 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 Nuvem Nuvem Lixo 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 Indentar 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 Expedição 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 Olavo 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 Aventura 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 Poluição 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 Transiunte 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 Selvagem 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 Amulidade 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 Habilidade Roteiro 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 Humor 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 Intentar Intentar Expedição Expedição Olavo Olavo Aventura Aventura Poluição 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 Transiunte 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 Selvagem Selvagem Habilidade Habilidade Roteiro 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 Humor Humor Genético 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 Colocar 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 Devidamente Geleia 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 Folha 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 Suavemente 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 Refeição 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 Tempestade 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 Prisão 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 Diferente 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 Genético Genético Colocar Colocar Devidamente Devidamente Geleia Geleia Folha Folha Suavemente Suavemente Refeição Refeição Tempestade Tempestade Prisão Prisão Diferente Diferente Extrondo 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 Traço Amostra 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 Juntos 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 Cajado 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 Relógia 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 Você 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 Enigma 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 Cantar 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 Nós 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 Estrondo 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 Traço Traço Amostra 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 Juntos 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 Cajado 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 Relógio 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 Você 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 Enigma Vida Enigma Enigma É Cantar Cantar Noss Noss 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 7 9 10 10 11 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 17 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 24 22 22 22 23 22 23 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 22 23 25 28 29 30 20 32 32 Diretor Referir-se Referir-se Erros Erros Conteúdo Conteúdo Honestidade Honestidade Todos Todos Separado 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 Permanecer 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 Capacete 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 Inferior 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 Dispositivo 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 Equipamento 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Pote 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 Helicóptero 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 Latido 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 Separado Separado Permanecer Permanecer Capacete Capacete Inferior Inferior Dispositivo Dispositivo Equipamento Equipamento Um Negócio Um Negócio Pote Pote Helicóptero Helicóptero Latido 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 Tradicional 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 Campanha 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 Turista 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 Experimentares 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Marizo 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 Poluir-se 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 Confundir 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 Nós 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 Lidan 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 Tradicional Tradicional Campanha 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 Turista Turista Experimentar Experimentar Interpretar Mal Interpretar Mal Marizo Marizo Poluir-se Poluir-se Confundir 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 Nós Nós Lida 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 Casamento Casamento Falta Assine com a cabeça Pastor 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 Oficina 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 LOBO OPINIÃO 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 SENA 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 ISBOS 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 IDIOMA 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 CASAMENTO CASAMENTO FALTA FALTA ASSENE COM A CAVEÇA ASSENE COM A CAVEÇA PAZ TODOS PAZ TODOS OFICINA 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 LOBO 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 OPINIÃO OPINIÃO SENA 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 ESBOÇO 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 IM SUPARAÇÃO Separação Preço 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 Multidão 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 Vela 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 Partida 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 Suspiro 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 Becoz 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 Dedicar Crescimento 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 Isto 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 Suparação Suparação Preço 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 Multidão 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 Vela 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 Partida 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 Suspiro 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 Dedicar Crescimento Crescimento Isto Isto